As equipes policiais receberam informação, dando conta de que um menor infrator residente ao residencial Clube do Sol havia recebido grande quantidade de entorpecente, estaria com a carga de entorpecente, entre elas maconha e cocaína, e também carga de arma de fogo. Então, valendo-se lembrar que as equipes policiais estão constantemente, o 11º Batalhão está constantemente e diuturnamente em operações de batida policial e inclusão em zona quente de criminalidade, objetivando e apreendendo drogas e armas de fogo com o intuito da repressão qualificada, sobretudo, aos crimes de contravida. Então, dessa forma, recebemos essa informação. A partir daí, montamos as diligências, foi efetuada as diligências no local e, após autorização da genitora do menor infrator, no interior da residência, acompanhado de duas testemunhas, adentramos ao apartamento e, no quarto do menor, foi localizado vasta quantidade realmente de entorpecente, entre elas, a cocaína e maconha e também o valor monetário que se fazia de posse com ele no momento da abordagem policial. As equipes policiais, ainda nas informações, davam conta da questão de arma de fogo, sobretudo utilizadas em diversos delitos dentro das cidades de Maioaçu e região. Armas de fogo seriam, que foram utilizadas em crimes de homicídio. Mas, durante as buscas, não foi localizado nenhum tipo de arma de fogo. Mas, entorpecente, as equipes policiais lograram êxito, sim, na apreensão de grandes entorpecentes, tirando das ruas a grande quantidade de droga, mais uma vez, dando resposta à sociedade, sobretudo, ao crime de tráfico de drogas.